O nosso país, desde sempre, foi um país extraordinariamente dependente das energias fósseis e numa economia de carbono como aquela que temos vivido nos últimos, praticamente desde a Revolução Industrial, a questão da utilização da energia com base no petróleo, com base no carvão ou com base no gás é absolutamente decisiva no nosso país e, portanto, mais do 80% da energia que é consumida em Portugal, estou a falar em termos de energia primária, é energia com base em fontes, com energia fóssil. O petróleo, numa primeira fase, muito o carvão e mais desde, especialmente desde 1995, com o gás natural. Em nenhuma destas áreas, Portugal é um país produtor. Nós já tivemos, houve uma altura que tivemos carvão, neste momento, apesar de ainda termos alguma coisa residual, assim como teremos também em termos de petróleo, em termos de gás, mas somos um país importador, o que leva que também do ponto de vista da importação, Portugal seja um país que mais do 80% da energia que consome seja adquirida ao estrangeiro. Aquilo que é o segundo passo, o passo que tem sido seguido e que o nosso, o atual governo tem tido uma marca extraordinariamente positiva, tem a ver com a implementação das energias renováveis. Não só ao nível do eólico, onde Portugal é o décimo país do mundo em termos de capacidade instalada na área da eólica, mas também ao nível daquilo que foi feito, com o lançamento do concurso do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, foram postos 10 locais a concurso e, neste momento, estão a ser construídas, ou estão em processo de construção, ou em processo de avaliação do impacto ambiental, barragens que nos vão possibilitar um aumento extraordinário da nossa capacidade de produção hidroelétrica. Isto é tão mais importante porque a energia eólica tem um problema, que é a sua, a impossibilidade de termos uma previsão a mais de algumas horas, se temos ou não capacidade de produzir energia elétrica com base na eólica, porque o vento é muito irregular. Utilizando as barragens, as barragens acabam por ser, porque estas barragens são, como existem já algumas no nosso país, são reversíveis, ou seja, durante os períodos de menor consumo de eletricidade é possível voltar a carregar aquelas barragens com água que vai possibilitar produção de eletricidade em períodos que é mais necessário, utilizando, neste caso, a eólica. Bem, isto é aquilo que tem sido muito feito no nosso país e que são marcas e que são apontados mesmo, Portugal é um dos bons exemplos ao nível mundial e isto acho que nos deve encher a todos de orgulho, porque isto tem uma marca socialista, tem uma marca deste governo, mas também tem uma marca do governo do engenheiro António Guterres. Normalmente o PSD costuma dizer que na questão das energias, dos concursos da eólica, quase todos foram lançados anteriores a este governo. Há aqui um fundo de verdade, mas é preciso que se diga que a maior parte até vem dos governos do engenheiro António Guterres. Portanto, quando o PSD usa esse argumento é bom que se diga que estes processos são processos morosos, mas que tem havido aqui um cunho socialista nesta questão. Bem, mas falando da energia renovável, eu acho que nós devemos também ter aqui uma atenção muito especial para a solar, para aquilo que é feito ao nível da energia solar e não só ao nível da produção de eletricidade. Portugal tem as maiores centrais fotovoltaicas em termos de dimensão, quer no Alentejo, quer em ambiente urbano, no Marlo, mas também ao nível de um processo que foi iniciado em 2007, que é o processo de microgeração e que permite que cada um de nós possa ser ao mesmo tempo que é consumidor possa ser produtor e possa vender energia elétrica para a rede. Isso é um processo também que tem estado em crescimento, tem estado em evolução, que tem sido melhorado e que eu acho que é um processo que também é muito interessante ao nível do solar, que é de facto muito importante, tanto mais que o nosso país, apesar de ser um país com um sol bastante forte, é um país que acaba por ter uma produção de energia solar muito residual e, portanto, penso que há aqui um caminho muito grande a fazer. Ao nível da inovação tecnológica, eu gostava de vos dizer que nós somos precursores, somos dos países que está à frente ao nível mundial da produção de energia com base do aproveitamento da força das ondas. Há um projeto muito antigo nos Açores, isto onshore, na própria rocha, que é desenvolvido por um consórcio entre o técnico e algumas empresas, mas também há o nível daquilo que está a ser feito na zona da pova do Varzim com um projeto de Pelamis, que é inovador ao nível mundial. E isto é tão mais interessante que isto nos possibilita que tenhamos em Portugal a possibilidade de desenvolver um cluster industrial nesta área, aliás, como temos feito ao nível da eólica, e falo, por exemplo, em Viena do Castelo, onde há empresas, há fábricas que trabalham muito nesta área, mas não só ao nível de Viena do Castelo, a própria Marti Fer, que é que está ao nosso lado, é um bom exemplo de como a energia não só nos resolve um problema ambiental, não só nos resolve um problema económico de termos de importar menos energia ao exterior, como ainda para mais, possibilita a criação de postos de trabalho no nosso país. Quanto aos postos de trabalho, eu quero-vos dizer que os números apontam, estas previsões são sempre muito, têm sempre aqui algo que queda arriscado, mas pode-se dizer que se prevê que até 2015 haja uma criação de 23 mil postos de trabalho ao nível de criação de postos de trabalho na área da energia renovável, o que significa que são vários ganhos que temos aqui a fazer. Mas gostava de centrar isto e gostava de lançar muita discussão para outro ponto. Há outro tipo de energias que nós podíamos falar, podíamos falar da biomassa, podíamos falar ao nível dos biocombustíveis, bem, mas gostava muito de lançar também a discussão ao nível da eficiência energética. Eficiência energética, e que tem a ver essencialmente com aquilo que nós podemos poupar utilizando melhor a energia que gastamos, os estudos que existem no nosso país apontam para que cerca de 60% da energia que nós consumimos no nosso país seja desperdiçada. E isto leva-me a usar uma afirmação que eu normalmente utilizo quando falo sobre energia, que é dizer-vos o seguinte, a energia renovável mais importante, sem dúvida nenhuma, é a eficiência energética. E penso que é aqui que nós devemos, nos próximos anos, centrar as nossas atenções políticas é para a eficiência energética. Penso que a questão da energia renovável, das energias renováveis, é um combate que está a ganho, e está a ganho muito por força dos socialistas no nosso país. As pessoas hoje têm uma consciência ao nível de como é que a energia deve ser produzida, mas acho que o combate da eficiência energética é um combate que nos deve unir a todos nós. E eu queria-vos dizer o seguinte, olhando para aquela afirmação que eu há pouco fiz, de que cerca de 80% da energia que consumimos em Portugal é a energia que provém de energias fósseis, estamos a falar que quando nós estamos neste momento a consumir esta eletricidade, a eletricidade acaba por ser um bom exemplo, porque tem menos incorporação, mas quando consumimos há aqui uma parte de energia, de energia primária fóssil que está a ser consumida e que demorará milhões de anos novamente a ser criada. E portanto eu acho que esta é uma responsabilidade que as atuais gerações devem ter com as novas gerações. Devem ter em conta que quando estamos a desperdiçar, estamos a retirar às novas gerações algo que é, que lhe devemos deixar. E eu acho que há um princípio ético nas civilizações e nas gerações, é que nós não devemos deixar um mundo pior do que aquele que herdámos dos nossos pais. E na questão da energia eu penso que isto tem tudo a ver com opções políticas que devem ser tomadas. E portanto eu acho que a questão da eficiência energética é absolutamente decisiva, que seja central nas ações políticas da área de energia do nosso país. Este governo, e nestes últimos 4 anos eu posso vos dizer que foram tomadas medidas importantes nesta área. Pela primeira vez o imposto de automóvel tem uma incorporação, tem uma percentagem que deriva de um carro ser mais ou menos ecológico, é uma percentagem de 10%, o que é um sinal muito importante, mas que é inovador ao nível da Europa. Pela primeira vez houve uma campanha de troca de lâmpadas, das lâmpadas, para lâmpadas economizadoras. E também, pela primeira vez, o tema da eficiência energética foi trazido à ação política através do Plano Nacional de Eficiência Energética. O Plano Nacional de Eficiência Energética, que foi aprovado por este governo em 2008, prevê que até 2015 haja uma diminuição dos consumos de energia no nosso país de 10%. A média e aquilo que está estabelecido em termos de União Europeia é de 8%. Mas isto significa que há aqui uma grande intenção de apostar nesta área, porque este número, 60% de desperdício de energia no nosso país, leva-nos todos, deve-nos todos levar a pensar que ao nível dos comportamentos, ao nível do que é feito nas escolas, ao nível das cargas fiscais, todas estas questões devem ser tidas em conta e, atrevo-me a fazer e a lançar o desafio, para uma organização política de juventude que tem uma preocupação que tem a ver precisamente com os anos futuros, com as novas gerações, esta questão da eficiência energética, penso que deve ser central nas políticas de uma organização de juventude.